E aí, turma, primeiro ano de ensino médico, como é que estão vocês, gente? Espero que vocês estejam bem, mesmo nos tempos difíceis que nós estamos enfrentando. Meu desejo, minha oração é que vocês estejam bem protegidos aí, galera. Muito bem, estamos começando mais uma semana de estudos e eu espero que vocês estejam conseguindo acompanhar direitinho o conteúdo que nós estamos enviando para vocês semanalmente. Se ainda não estão compreendendo, gente, por favor, entrem em contato conosco. Eu gostaria muito de ajudar vocês, tirando as dúvidas necessárias que vocês têm, tá bom, gente? As dúvidas que acabam aparecendo para vocês, por favor, eu gostaria de ajudar vocês, tá bom, gente? Muito bem, essa semana a gente vai estudar sobre a crise do século XIV, mas antes de entrar no conteúdo em si, eu lembro a vocês aí alguns aspectos legais. Importantes, tá? Assistir a videoaula. Eu insisto, gente, assistam a videoaula. Vem comigo aí para assistir essa pequena videoaula para que vocês possam compreender a matéria desta semana. Bom, tirar as suas dúvidas através dessa videoaula. E vai ajudar vocês tanto na produção do conhecimento como também na produção acadêmica. Porque teve gente que não assistiu a videoaula, foi fazer a produção acadêmica do século II e acabaram tomando bomba lá algumas questões porque não assistiram a videoaula, que tinha as respostas, né? Acabaram só pesquisando na internet e se deram mal. Então, gente, por favor, vem comigo aí, vamos assistir essa videoaula aí, tá bom? Depois leia as páginas 78 e 83 da pochila 2, capítulo 4. Estamos acabando a pochila 2. Faça essa leitura lá. E, por último, eu acredito que você não terá dificuldade, assistindo a videoaula e fazendo a leitura, de fazer as atividades da página 84 e 85. Se houver ainda dúvidas, eu posto na quinta-feira para vocês a correção das atividades. Ok? Tá bom, gente? Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho a respeito desse tempo precioso aí que foi a baixa idade média. Então, nós vamos estudar um pouquinho. Para falar isso para vocês, nós temos que entender o contexto da época relacionada à igreja. Depois que houve a união da igreja com o Estado, com o reino franco, que vai apoiar a igreja, e o casamento entre os dois parecia tudo muito bom, tudo muito belo e bonito. Estavam numa lua de mel. Tanto o rei como o papa. A igreja e o Estado estavam otimamente bem. Viajando bem no seu ótimo relacionamento até aquele momento. Porém, reis vão surgindo que querem poder. Papas vão surgindo que querem poder. E aí, as primeiras enfrentamentos, as primeiras brigas começam a surgir entre os dois. Isso vai se intensificar até que, chega esse momento aqui, um papa chamado Gregório VII. Vai estabelecer uma reforma sobre a igreja chamada Reforma Gregoriana. E ele aqui vai deixar claro que ele não quer mais a interferência do Estado nas questões espirituais, nas questões da igreja. E ele vai fazer isso como? Primeiramente, mudando a forma como seria eleito o papa. O papa não seria mais eleito por pessoas que não estavam ligadas à igreja, mas sim por um colégio de cardeais. Até hoje, gente, a forma como se elege o papa é basicamente assim. Bom? E olha só o que ele vai fazer em seguida. Proíbe também a nomeação de cargos eclesiásticos por leigos. Ou seja, reis, governantes. Não poderiam nomear bispos, não poderiam nomear cardeais. Quem pode nomear bispos, cardeais? Somente pessoas ligadas à igreja. Está vendo? Então, ele está cutucando o Estado. Certo? Aumentando o poder da igreja e diminuindo o poder do Estado. Dentro da igreja, ele vai também combater alguns exageros que estavam acontecendo. Como, por exemplo, o diculeísmo. Era o casamento de clérigos. Você sabe que dentro da igreja católica não é permitido sacerdotes casarem. Porém, alguns sacerdotes safadinhos estavam casando e também vivendo com cogubinas. Ou seja, com amantes. Então, ele vai combater isso dentro da igreja. Vai também combater a simonia. O que é esse treco de simonia? Simonia é a venda de cargos e sacramentos eclesiásticos. Aí você pergunta, professor, mas o que vai querer comprar a carga eclesiástico? Gente, naquela época, muita gente ia querer sim. Sabe por quê? Porque lembre-se que a mentalidade era extremamente religiosa. E estar dentro da igreja era ter status naquela época. E lembre-se também que a pessoa comprava os sacramentos eclesiásticos porque ela queria ter paz e a sua alma não ser lançada no inferno, que era o maior medo das pessoas na Idade Média. Certo? Então, ele vai combater isso também, que estava sendo um abuso dentro da igreja. O Gregório faz uma imensa reforma dentro da igreja. E assim fortalece as colunas da igreja. Tá bom? É nesse contexto que surge a querela das investidoras. Como ficou conhecido. O que é essa querela das investidoras? É o seguinte. Quem é que vai nomear os clérigos? Será que é o imperador? Ou será que é a própria igreja? Quem é que vai nomear? Por um bom tempo, quem vai ter vitória sobre essa querela, sobre essa briga, vai ser a igreja, que vai nomear os seus próprios sacerdotes, os seus próprios membros do clérigo. Tá bom, gente? Nesse contexto também, houveram muitas críticas à igreja. Surgem, então, manifestações contra a igreja, como, por exemplo, os grupos chamados heréticos, que seriam os cátaros e os albigenses. Eram grupos que pregavam, que ensinavam coisas que a igreja católica não ensinava. Então, eles foram perseguidos através de cruzadas, até com a morte de muitos desses camaradas aí. Também havia críticas à igreja no seu grande poder econômico, ao luxo em que viviam e ao grande poder econômico da própria igreja. Bom, é nesse contexto que surgem as primeiras ordens mendicantes, que são ordens que vivem uma vida que vai de contrária ao que a maior parte do sacerdotismo estava vivendo. São os franciscanos, os dominicanos, as carmelitas, os agostinianos eremitas. Então, são grupos que vão surgir ali, que vão, pela própria vida, fazer uma crítica à igreja naquela época. Bom, a mais conhecida delas são os franciscanos, que, vamos estudar agora ali, ensinaram a chamada pobreza voluntária. Francisco de Assis resolveu largar tudo que ele tinha. Primeiramente, ele foi para um exagero, até Nul andou, pelas ruas de Assis, a cidade da Itália. Ele saía mendigando e pregando, dizendo ele um cristianismo puro, que seria vivido através da pobreza, através da obediência e da castidade. E ele, baseado na interpretação literal do evangelho, dizia que ele deveria viver como viveram os apóstolos. Andar descalço, andar a pé, sem até a necessidade de animais. Fazer o possível para poder viver como viveram os primeiros apóstolos. E ele dizia o seguinte, a espiritualidade franciscana mudou, gente, a visão social do pobre. A questão do trabalho manual e atraiu muitas pessoas que estavam seguindo a eles ali. E ao fazer de cada pobre um Cristo, os franciscanos prestaram assistência à população marginalizada, especialmente dentro das cidades. Então, no que estava baseada essa ordem franciscana? Num tripé. Pobreza, como eu disse para você já, o modelo dos apóstolos. Obediência, restrita à ordem. E castidade, não casar. Manter-se puro. A proposta dele, gente, é simples. Purificação do cristianismo e evangelizar os povos. Só que essa evangelização era diferente da que faziam os monges. Os monges ficaram dentro dos mosteiros, compilando, estudando. Agora, eles não. Eles preferiam estar em contato com as pessoas. Levar o cristianismo através do contato, através do exemplo. Então, por isso, foi impactante a ordem franciscana, que posteriormente vai ser reconhecida pelo próprio Papa. Bom, gente, o século XIV foi marcado por uma grande crise. E essa crise teve três aspectos. A fome, a peste e a guerra. A fome, a peste e a guerra. Nós vamos passar a estudar cada um deles agora para vocês aqui. Bom, a fome. A fome foi causada por causa dos maus anos agrícolas. O inverno foi muito chuvoso, os invernos que vieram ali. Com isso, houve escassez de alimento. Ao contrário do que estava acontecendo anteriormente, houve agora escassez de alimentos. Com escassez de alimentos, as pessoas não se alimentam bem. Elas ficam mais suscetíveis a várias doenças. É aí, nesse contexto, que surgem diversas doenças. Entre elas, a mais impactante que foi a peste negra. Desnutrição foi provocada certamente por causa da escassez de alimentos que nós acabamos de dizer para vocês. Isso leva à disseminação de muitas epidemias e doenças. A peste negra, como está retratada para vocês aí, que em três momentos, de 1347, 1350 a 1359, 1373 a 1375, vai matar aproximadamente um terço da população europeia. Que naquele período, correspondia a aproximadamente 60 milhões de pessoas. Sim, mais ou menos 20 milhões de pessoas morreram, de acordo com os historiadores, durante esse período aqui chamado peste negra. Que coisa, né gente? Um período muito difícil para a humanidade foi a peste negra. Nós estamos vivendo um período muito semelhante. Uma pandemia que afeta a humanidade. Mas até agora não chegou nem aos pés do que foi a peste negra em relação ao número de mortes. Até porque nós vivemos numa época onde a tecnologia e a própria higiene já é muito maior do que naquela época. Bom, mas vamos falar um pouquinho a respeito dessa peste negra aí. A peste negra, gente, com certeza, foi causada por causa da abundância de ratos, mosquitos, a falta de higiene generalizada, as pessoas deixavam os corpos nas ruas. Então era muito ruim e isso vai levar cada vez mais à proliferação dessa doença. E o que foi essa doença? Uma epidemia que vai atingir Europa, China, Oriente Médio, até outras regiões do mundo em pequena escala, mas mata um terço da população europeia. E alguns acreditam que teve proporções semelhantes nas regiões também onde ela afetou. Essa imagem muito conhecida da época, onde temos os doentes da peste negra e um curandeiro tentando levar a cura para eles. Essa peste negra, por que e onde surgiu esse nome? O nome vai surgir possivelmente na Inglaterra devido a essas manchas escuras que ficam na pele da pessoa. São hematomas que surgem ali. Eles começam com o vermelho escuro e vão escurecendo, escurecendo, escurecendo e ficando como se contou um negro. Por isso o nome peste negra. Não tem nada a ver com racismo, mas sim com a coloração da pele que vai ficar, com essas manchas da pele que vão surgindo devido à doença. A outra pergunta é, como é que será que chegou isso nos humanos? Como é que os humanos vão ser infectados? Os humanos vão ser infectados pela peste negra quando bactérias que têm como hospedeiro ratinhos, elas têm essa bactéria pasteurula, prestes, bonito o nome, eu não vou falar esse nome para vocês, não conheço nada disso, tem que falar com a professora de biologia aí, aparecem nesses roedores que vão ser picados por pulgas. As pulgas picam e puxam o sangue do ratinho que está contaminado com a bactéria. E essas pulgas vão pulando, 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 aí vão lá, chegam no corpo do ser humano, ao chupar o sangue também do ser humano, ela vai transmitir a peste negra para as pessoas. Então é assim que vai chegar no ser humano. Depois disso, essa peste humana vai, a peste negra vai ser passada através de secreção, de respiração, então ela vai se proliferando com uma facilidade entre os seres humanos. Eu tenho uma citação aqui interessante do George Duby sobre a peste negra, falando deste momento aí da nossa história. Olha só o que ele diz. Conjugação da peste bubônica transmitida pelas pulgas de rato com a peste pulmonar, transmitida pela saliva, a terrível mortalidade, a peste negra, atingiu no reino uma população já bastante debilitada. Imaginemos 4, 5 milhões de pessoas numa só região parisiense morrendo em questão de horas, de uma doença que ninguém sabia curar. Desorientação e perplexidade. Para começar, o que fazer daquele monte de cadáveres? E depois as dúvidas mais angustiantes, que pecado coletivo teria provocado tamanha punição? Como eximir-se do flagelo, mediante que penitência ficaram abaladas em suas bases até mesmo as ideias de que tinha respeito do universo, das relações do homem com a natureza. Ou seja, essa peste que, conforme vocês veem neste mapa, tomou conta da Europa, também vai tomar conta do pensamento das pessoas na época. Olha só através desta imagem. O triunfo da morte. Morte foi algo que impactou, que esteve muito presente no imaginário das pessoas naquele momento. E conforme vocês veem aqui, a pergunta que se fazia é quem é que pecou? Qual é o pecado da humanidade para ter levado a isso? O que foi que fez isso? Porque quando a morte chega ela não importa, conforme nós vemos nesta imagem, ela atua desde pessoas pobres a ricos como papas, reis, mas também pessoas simples como camponeses. E o mesmo pensamento que nós ficamos hoje pensando é o que está acontecendo? Essa epidemia, essa pandemia do coronavírus, ela acaba atingindo independentemente de quem seja, pobres e ricos. Quando chega isso? E as pessoas acabaram ficando com essa no seu imaginário. Note, gente, essa oração que se fazia na época medieval aqui. Da guerra, da peste e da fome. Livra-nos, Senhor. Era o desejo deles. Então, a crise foi gerada além da fome, da guerra, desculpa, da guerra, da peste, mas também da guerra. E essa guerra foi a Guerra dos 100 anos. Uma guerra, que conforme vocês veem aí, fazem as contas rapidinho, não durou 100 anos, durou 116 anos, e uma expressão de uma grande crise do feudalismo da época. A França e a Inglaterra foram envolvidas foram envolvidas nessa guerra e necessitavam manter lá ou conquistar novos territórios para atender os interesses tanto da nobreza como também da burguesia. A nobreza aqui queria terras e a burguesia queria vantagens comerciais. Além disso, os dois países estavam passando por um processo interno de fortalecimento do poder político dos seus reis. Então, essa Guerra dos 100 anos disputada entre França e Inglaterra foi disputada de acordo com os especialistas por causa de uma região comercial francesa chamada Flandres. Essa região foi disputada entre França e Inglaterra. Houve a vitória francesa. E por que aconteceu essa guerra? O início dela tem a ver com a questão sucessória do trono francês. Carlos IV morreu e não deixou sucessores. Aí tinham duas possibilidades, Felipe de Valois que era sobrinho do pai de Carlos ou seja, primo dele. E Eduardo III ele é rei também da Inglaterra e neto por parte da mãe de Carlos IV. E agora o que fazer? Quem seria o próximo rei da França? Baseando-se na Lei Célica a burguesia e a nobreza se juntam na França e vão lembrar dessa Lei Célica que diz que o herdeiro não poderia vir da parte da mãe. Então descartaram Eduardo III e Felipe de Valois foi então colocado como rei. Isso desagradou os interesses da Inglaterra que já estava afim de tomar posse da região do Flandres e declarar a guerra à França. A guerra se desenvolve durante 116 anos não com o tempo inteiro de guerras mas tempo de guerra e de paz mas os tempos de guerra foram maiores do que o tempo de paz por isso ficou conhecida como Guerra dos 100 anos dentro da Guerra dos 100 anos teve a presença muito interessante da nossa heroína Joana Dark que é retratada nessa imagem ela foi queimada na fogueira depois pelos seus inimigos ela foi traída e entregue aos próprios ingleses entregue aos ingleses pelos próprios franceses então ela vai ser morta e queimada na fogueira alguns a consideram como heroína outros consideram como herética uma mulher visionária mas ela foi chamada a heroína da França devido a liderança dessa camponesa em uma época da Guerra dos 100 anos bom gente então é isso aí eu espero que vocês tenham compreendido qualquer dúvida por favor gente entre em contato comigo grande abraço